Música Bom dia meus amigos do vlog do Zé Que Rodas, estamos gravando aqui direto do Trump Tower na 5ª Avenida Residência oficial do presidente eleito dos Estados Unidos da América O senhor Donald Trump, ele mora aí em cima E quem tem um apartamento aí é José Maria Marim E pela última noite que eu tive ele estava em prisão domiciliar E eu vou dar uma dica pra vocês Porque o outro lado da calçada está fechado É a super dica Eu e o Daniel estamos lá dentro, vai ser as próximas imagens que vocês verão É só você chegar na barricada da Polícia de Nova Orca do C.B. Secreto e falar que vai na Starbucks Aqui no segundo andar, tem uma Starbucks Você vai passar no deitor de metal, C.B. Secreto E está ali, Starbucks Coffee E você pode no segundo andar, pode usar o banheiro, pode ir no subsolo Porque é aberto a público, é um shopping aí também Então tá aí, essa é a dica se você está de férias em Nova York E você vai ver a movimentação toda Porque é onde o presidente eleito mora E o pessoal aqui protestando Não é meu presidente Não é meu presidente Não é meu presidente Ele não Não, não é o meu botão de presidência, está aqui. Posso dizer algo para o Brasil? Obrigado pelas Olimpíadas. Bem-vindo. Sim, obrigado. O Michael Phelps adora lá. Ele falou uma mensagem para o Brasil. Ele falou, obrigado pelas Olimpíadas. Legal aí. Ontem a gente já reparado ali, olha a torre ali de segurança. Só ficava de olho na multidão. Quinta Avenida, com a 57. Rede de televisão aqui, porque estamos a poucos quarteirões da residência do Sr. Trump. 57 serve para importar a cidade toda, os veículos que comerciais usam. Aqui é o quarteirão da Trump Tower, onde é a residência do presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Então, tudo isso é para evitar confusão. O veículo comercial não pode estar na 5ª avenida entre as 57 e as 55. Para passar aqui tem que falar para onde você vai. Tipo, vamos na Starbucks. Então, a gente pode entrar na Trump Tower. Está aqui, olha. Nova York, cachorro. Counter Terrorista. E a multidão do outro lado, olha. Vamos no Starbucks. O cachorrinho. Aqui é a imprensa na porta dos elevadores, olha. Aqui é a residência, né? E, lógico, lotado de serviço secreto. Você vê os caras de terno e gravata. Igual ao filme, com aquela coisinha no ouvido. Olha lá. Tem que passar a nitruta de metal, coisa que não acontecia antes. E é serviço secreto. Vocês podem ver que é tudo dourado no Trump aqui. No prédio do Trump. Olha. Aqui embaixo você vê o serviço secreto. Você vê os caras com a bandeirinha dos Estados Unidos de lapela. Os caras meio fortinhos. Meio bombados. É a turma. Olha o meu amigo aqui, o Naked Cowboy. New York City Naked Cowboy. É verdade. É verdade. É verdade a cara que eu vou fazer. É verdade. No, é problema. Tem ainda me Gunnar E schemes. Não, eu sou na CQ? Ah, eu sou na CQ? Ah, eu sou na CQ? E eu mararinei um imigrant que é um imigrant. E nós vamos recebermos o papel. É bom. Sim, porque eu conheci o E.C. Cox há muito tempo, há muito tempo. Você é inglês ou ira? Não, eu estou indo no Brasil. Obrigado. De nada, sim, é famoso, mesmo no Brasil é famoso. E a bunda, a bunda. Sim, a bunda, sim. Ok, bom ver você. Você sabe quem mora aqui também? José Maria Marim, tem um apartamento de um quarto. Deve estar indo em prisão domiciliar, não sei. Aqui atrás está a galera do Serviço Secreto, esses caras tudo de terno e gravata, tudo do Serviço Secreto. Turma, essa daqui é a Kelly Anne, ela foi gerente de campanha, chefe de campanha do Donald Trump. O pessoal tudo pedindo para tirar foto. Você sabe a dica, né? Fala que vem no Starbucks que vocês podem vir aí. Quem é que está aqui? Olha lá, nós vamos rejeitar. Não é meu presidente. Nós rejeitamos o presidente. Então fica rejeitando, é que vocês vão passar ebril. E do outro lado, ali é a galera do protesto. Polícia, polícia. E aqui a gente vai se despedindo da Trump Tower. Até que eu volto aí. Então, tomando a rua lateral, só o Serviço Secreto, que ele vai sair por aqui, né? A quantidade aqui, ó, Serviço Secreto, as picapes, as veraneias, né? Veraneio nem se usa mais, né? As Suburbans. Ele não é presidente ainda, não tomou posse, então ele vai usar um desses carros aqui, ó. Times Square, aí veio o nosso trem. Bom dia, bom dia, meus amigos do Vlog 18 Rodas. Uma betoneira. Estava reparando, tá eu e Dani sentado aqui no Central Park, alguns carros passam na faixa de ônibus exclusiva. Bem interessante. É a pista de patinação no gelo. Nós vamos lá daqui a pouco, lá na Quinta Avenida, pra ver como é que tá a bagunça lá no Trump Tower, onde o presidente eleito mora. Esse é a famosa cena do Central Park, olha os prédios arranha-céu que estão construindo. Vamos lá ver o que vem, imagina o cara que trabalha nesse guindaste. Bem ali, tem alguém trabalhando. Esses caras ganham dinheiro, construção civil, sindicalizado. Esses caras ganham dinheiro. Esses caras ganham dinheiro. Aqui é a unidade especial da polícia de Nova York. O PS fez entrega, fez e deve ter feito entrega aí no Central Park. Aquele show de rua tradicional de Nova York, em plena Central Park. Quinta Avenida, que é 43. Dessa turma aqui, ó. Pessoal do gerador. Pessoal, a primeira carreta parecia que era banheiros. Essa daqui parece que tá como figurinos. Conseguimos ver um pouquinho da janela. E eu fui entrar lá na Argos. Tá até o nome aqui, Alessandro. Conhece algum Alessandro aí? Kendal, amor. Kendal não é a Kardashian? Será que aqui é o único famoso? Aqui, ó. É o único famoso. Aí, turma, é um camarim, ó. Dá pra ver aqui as cadeiras. Coisa de cabeleireiro. Camarim ambulante. Na carreta. E agora, pra finalizar, todos os meus amigos do vlog 18 rodas. 5 para as 4. Direto de Times Square. Aqui é a Estátua da Liberdade, pra você tirar foto. E depois dá uma gorjetinha. Pessoal aí do show de rua. E o famoso cartão postal da cidade. Lojinha da Mulherada HM. H&M. Fantástico B. Ah, esse é o filme que saiu no Brasil com fantásticos animais. Alguma coisa assim em português. Ah, agora caiu a bicha. Ah, é?